Música Espera aí, espera aí que eu estava em modo jovem consciente Tia Rita está em modo jovem também Eu estou em modo jovem também Teatro dos anos 40 Isto é teatro dos anos 40? Ai não, isto agora é Ai não é esta moca, meu? Estás de um baião? Se calhar é E agarras na câmera e fazes É muito louco É uma cena boa nova, não é? Uou Brinca? Não é confundido Estás aqui Não Onde é que estás? Estás aqui Isso era só os tracks Bem-vindos ao CC All Stars Quarta-feira Um, dois e três, dois, ao mesmo tempo? Um, dois Espera aí, mas virá Um, dois e três Um, dois e três Bem-vindos ao CC All Stars Ah, sei tão estranho isto, pá Falhei Era só uma frase É verdade, quarta-feira Quarta-feira, meio da semana Nice Já começaram as aulas Semana passada, não já? Há bastante tempo, sim As aulas começaram... Semana passada, sim Semana passada, sim Já nem sei de assunto Já não é? Já não é, já Mas alguma vez foi? Sim Sim, só no primeiro dia de aulas até foi uma trend no... Foi? No Twitter Regressa às aulas, wow, hashtag Era não ao primeiro dia de aulas, assim qualquer coisa Tinha que ser qualquer coisa assim do género E se ainda não repararam? Quem é que cá está hoje? E? E eu Aqui Como é que tu te chamas? Ah, ok Era fixe Ficou bem Ah, sim Quarta-feira, não é? Quarta-feira Um dia fixe Não fixe para toda... Nem toda a gente... Não é um dia fixe para toda a gente Não é? Há pessoas que não gostam da quarta-feira Há pessoas que não gostam da quarta-feira É porque ali, já disse, é ali no meio da semana Depois daqui vem a quinta Portanto nem sequer vem uma sexta nem um sábado É verdade Nem um domingo Estão ali meia entaladas, não é? É sempre assim, segunda... Fantástico Bom... Vamos ter um programa muito bom Vamos sim, senhora Muito bom O que é que nós vamos ter? Vamos ter... Eu vou dizer... Diz, Rita Diz, diz Beatriz Gosta, Marta Bateira Olha, se não sabem podem ir já ao Youtube e põem Beatriz Gosta Começam a perceber mais ou menos o que é que nós estamos a falar, que é espetacular Se não, também podem esperar pela entrevista, que é mais aqui um bocadinho Sim, esperem pela entrevista que ela vem Sim Ah, não, não podem, agora estão a ouvir o programa Não vão, não vão, não vão Só no fim, só no fim é que falam E ainda vamos ter o Secret Lie, uma manda muito fixe É que não faz só sucesso cá como faz lá fora e vão estar aí a atuar para nós E há a possibilidade de eu cantar com eles A sério? É verdade, eu ouço... Tu não sabes cantar com eles não? Era uma das surpres... Eu não sei cantar... Eu acho que não sabes cantar... Quê? Eu fiz uma participação com eles no novo álbum, a faixa chama-se Silence Ah, vai, vai Chama-se Silence E eu estou lá em mute Fazes três minutos de silêncio, não é? Fez um sucesso na regi Estão aqui a dizer Uau, uau, uau Muito bom Featuring Featuring Idvor Mendonça Idvor Miúdo, que é o meu nome artístico Funciona muito bem Ou a tua alcunha, João Ou a minha alcunha, João Podia ser, não é? Para simplificar a coisa É assim Mas não, Idvor já entrou, já entrou no nosso léxico É verdade Toda a gente já a conhece, Idvor é ele Bem ou ou mal, não é? Teve que entrar Se calhar... Quer dizer, o nome as pessoas habituaram sem ele As pessoas habituaram hoje Está um bocado de porco hoje, o Idvor está um bocado de porco hoje Ah, tá Sim senhor Para uma pessoa que vive em Alvalade, não sei Para uma pessoa que vive em Alvalade? Não, não, é no Lumiar É na Mosgueira É na Mosgueira Olha, hoje já fiz boxe na Mosgueira Um, dois, três, toma Um, dois, três, toma lá Um, dois, três, é assim ou não é? Era, era, era Isso é que era um sítio Que sítio de boxe bem bom É no boxe e aquilo é bem bom, na Mosgueira Já não existe Like É bem fixo aquilo Like, a Rita acabou de ter a anuidade paga Lá no ginásio Mosgueira Boxing Style Club Não, não Mas pode fazer aulas grátis Eu não sei se vocês já viram Mas eu e a Rita hoje ficámos um bocadinho Como é que eu ia dizer? Intrigados nós e o resto do mundo Eu estive muito tempo a pensar naquilo Sim Porque eu não sei se vocês já viram Demasiado, não foi demasiado Foi um bocadinho A Rita teve um monólogo basicamente com ela própria Vamos então explicar Sim, explica Vocês já viram no Facebook e nas notícias Um problema de matemática Que deu muito que falar Das Olimpíadas de Singapura Ok, Olimpíadas de Matemática Lembram-se das Olimpíadas de Matemática Em Singapura Toda a gente sabe, não é? Toda a gente conhece E a maior parte das pessoas Dos garotos Não conseguiu responder Nem graúdos Portanto, isto está a fazer muito sexo É viral É uma cena viral Não sei se vocês conseguiram Temos aqui a foto Nós temos aqui basicamente Temos aqui o enunciado do problema Aquilo é tanto fazer É engraçado Porque aquilo lá está Era das Olimpíadas de Matemática Em Singapura Só que aquilo não tem muitas contas Não tens de fazer contas Não tens de fazer contas Não tens de fazer contas É raciocínio e lógica Claro que eu e a Rita não acertámos Não é? Na verdade Estamos aqui Fala por ti Eu falo comigo Eu não acertei Eu fico aqui Eu também não consegui Mas foi também não Não tive muito tempo a pensar nisso E três horas não deu? Não houve Não deu Porque depois também vi logo a resolução Sim E teve que ir passear o cão Mas à medida que estava a ler a resolução Eu dizia assim Pois é Pois é Isso é mesmo acontece a mim Quando sai a chave do Euro Milhões Ah era mesmo aquela Depois de ver a resposta Não é? Não há lógica no Euro Milhões Não há lógica? Não há lógica nenhuma Não há lógica nenhuma Não há lógica nenhuma Mas pronto Mas isto Para explicar mais ou menos O que é que aconteceu Isto é uma coisa de lógica Que é o Alberto e o Bernardo Estão a tentar descobrir Qual é a data de aniversário Da amiga Cheryl O Alberto e o Bernardo Conheceram a Cheryl Eles querem saber quando é que é o aniversário dela Não é? E a Cheryl Como que não gosta de ser difícil A Cheryl também não gosta de... Claro Dá 10 hipóteses de datas Ok? Depois a Cheryl diz ao Alberto e ao Bernardo Separadamente A um diz o dia de anos E ao outro diz o mês Queres continuar? Não Um diz o mês e o dia Vocês ainda estão aí? É sim Perceberam ou não perceberam? Não Só não sintam mal se não perceberam Porque não perceberam vocês Nem a metade das pessoas Que viram isto até agora E só sei que Eu gosto é que este problema É tipo dois homens A lutar para saber a data de aniversário de uma mulher Já a vi Anisantes acabarem por menos É engraçado Não é? É giro enunciado Não é? E tal não sei quê Portanto mais ou menos o que aconteceu é A internet e sites lá fora E tudo com grandes teorias Para ver o que é que aconteceu E a internet não se fala noutra coisa Senão neste problema de matemática Fala-se também Fala-se de outras coisas Fala-se de outras coisas Fala-se de outras coisas Música Mas também falam do problema de matemática Sim, sim, sim DIC DIC SOLUTION MATEMISSIONS PROBLEMS Procuram lá e vão ver E sabe E muita gente tem dificuldades em matemática e outras disciplinas Não é? E nós queremos saber O tema de hoje é Ivo Ponte Ah Espera Qual é que foi a disciplina que te deu mais doce de cabeça? Nós queremos saber qual é que Se já não estás no liceu Qual é que foi a disciplina que te deu mais doce de cabeça? Se ainda estás Qual é que é que Isso é uma cadeira Não é disciplina É uma disciplina também Também Vá Ivo não me lês Ivo não me lês Isso é uma cadeira Uma disciplina Portanto o que nós queremos saber é O que é que vos deu doce de cabeça? Ou o que é que vos está a dar neste momento? Ou continua a dar Pronto E expliquem-nos Na escola ou na faculdade E queremos saber as razões porquê Não é? Portanto falem connosco Nós queremos falar com vocês 2 1 Liguem para nós 2 1 4 3 4 8 5 2 ou 2 1 4 3 4 4 8 4 7 E a maneira como tu dizes Esse número é sempre uma Não é? Manete? 8 4 7 Isso era linguagem gestual? É, diz-se língua gestual Ah, língua gestual Não, mas toda a gente diz Muita gente diz língua Não, desculpa Pronto Liga para nós Fala connosco Fala também connosco Através do Facebook Ou do Twitter Estou utilizando a hashtag XSL Stars Liguem-nos através do Skype Ou por Skype Em curto.circuito.estudio Malta de Angola e Moçambique Eu estou sempre a apelar É verdade Estás a apelar? Meu Deus, estou sempre a apelar Liguem-nos Nós queremos adicionar-nos em curto.circuito.estudio E aproveitem e mostrem-nos o professor Ou a sala de aula Ou o livro da disciplina Que vocês não gostam Mostrem-nos o professor se verem ao lado dele Sim Por alguma razão Oi